Muitos estão achando que o Brasil está sendo comandado por homens, mas não está. O Brasil está sendo comandado por uma potestade que foi invocada e chamada e consagrada. O Senhor dizia para mim, ele está dentro do ponto mais alto do Brasil. O Senhor disse para mim que essa potestade está lá. E ele está sendo cultuado 24 horas por dia, alimentado 24 horas por dia. Aí vem o momento mais crucial. O Senhor disse assim para mim, conta para meu povo. E diz para minha igreja, diz para o povo que me adora e que me glorifica. Se ele não clamar, se ele não me adorar e não buscar minha presença, o Brasil vai ser derrotado. E aí o Senhor ainda disse mais para mim, essa potestade veio de dentro do fundo do mar. Essa potestade veio de dentro do fundo do mar. Ele foi invocado de dentro das águas para comandar o Brasil. O Senhor disse, se a minha igreja não clamar, não me adorar e não buscar refúgio na minha presença, o Brasil vai perder a batalha. Legenda por Sônia Ruberti A CIDADE NO BRASIL